Salve, salve pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu queria trazer pra vocês uma novidade muito boa, tá? Em relação ao nosso emulador de Playstation 3, o RPCS3, onde eles atualizaram aqui a sua mais nova build, né? Saiu uma nova PR, onde tivemos melhorias, bastante melhorias até, para aqueles processadores mais de entrada, melhorando até mesmo o uso, né? O consumo ali do processador e também o desempenho dele, dependendo do jogo chegando a dobrar esses FPS, tá? Então a gente vai conferir isso nesse vídeo ainda. Se você gosta do conteúdo, já vai deixando aquele likezinho maroto pra ajudar na divulgação. Muito importante, tá, rapaziada? E simbora ver o que aconteceu aqui nessa build, vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Eles postaram aqui, então, no X, ou no Twitter, né? Como vocês querem chamar, otimizações para a SPU, aqui do emulador, feito aqui pelo Eladash, um grande dev aí, junto aos outros desenvolvedores, né? O cara faz algumas builds muito boas, sinceramente, junto ao KD11, né? O KD11 também é um mito ali, mas a gente teve aqui um aumento de performance em low-end CPUs, né? Os CPUs mais de entrada ali, principalmente, ó, eles testaram aqui uma comparação de 4 núcleos e 4 threads, tá? Então, processadores 4 barra 4 teve um ganho bem significativo. E isso já está disponível na última PR, que é a versão 1.66.14, tá? Então, se você atualizar o seu emulador, já vai estar com essa nova versão e tudo certo, beleza? E aqui a gente tem algumas imagens de comparativo, principalmente aqui no Demon's Souls, onde a gente tem aqui em torno de 37 FPS na build anterior. Na verdade, na build 16.611, acredito que seja anterior a essa, tá? E pegando ali, 37 FPS, mais ou menos, com uso de CPU em 54%. RSX seria a placa do PS3 em 5%, né? Um total de 72 ali. E quando a gente vai na outra imagem aqui, pessoal, olha só o aumento que teve, né? 76 FPS, basicamente, cara. 76, praticamente dobrou, né? O frame rate e olha o uso, olha totalmente aqui o uso, né? Da CPU, totalizando ali, estava em torno de 72, agora ficou em 49%, basicamente. Então, cara, foi um ganho bem expressivo, pelo menos no Demon's Souls aqui. E outra comparaçãozinha, que é do jogo Persona, né? Persona 5 também, nessa comparação. E você pode ver, né? Nessa primeira imagem aqui, o cara estava rodando a 25 FPS. Atualização de RSX ali, de CPU e tal. Tudo batendo 16%, né? O CPU, no caso, batendo 72. Ainda já é um uso bem alto, né? Porque 4 barra 4 vai usar muito, né? O CPU quase chegando em 100%, ou até mesmo 100% na maioria dos casos, e dependendo do jogo. E aqui na outra imagem, a gente já tem também aqui 32 FPS. Não foi um ganho tão considerável em relação ao Demon's Souls, mas, pô, o cara que estava jogando a 25, né? Jogar a 32, 30 já é o jogável, né? Então, foi um ganho bem considerável. Ó, corti essa PR aqui. Eu fiz alguns testes também, que eu vou mostrar pra vocês. Então, esse aqui foi a novidade. Eles colocaram até mesmo uma PR lá no Discord, onde o pessoal está fazendo alguns comparativos, tá? Dessa PR com as anteriores. Aqui a gente tem o nosso querido MS Dark Low. Ele fez essa comparação, na verdade, acho que aquela comparação é dele, dos jogos, onde ele limitou o processador dele, que é um 3900K, em 4 núcleos e 4 threads, e teve aqueles resultados, tá? Bom, aqui a Master PR dele, né? 49, pá, pá, pá. 60 FPS aqui agora. Ó, a Master versus a PR Build, né? A gente tem aqui, ó, 49 FPS contra 60, beleza? Com essa limitação que ele colocou. Claramente, é um proceder muito forte, mas ele chegou a limitar ele pra ver se tinha diferenças também, né? Temos um vídeo aqui também, que ele colocou. Mais pra baixo, a gente tem o usuário Cypher, que colocou aqui uma comparação também, utilizando aqui a PR antiga, né? Onde Metal Gear 2 Online, ele testou. Nem sabia que isso funcionava aqui no RPCS3. Funcionou online nele? Interessante. Ele tava com quanto aqui? 37? Vou colocar mais aqui, que fica melhor, rapaziada. 37 frames, mais ou menos, né? E agora, com a Build nova, né? A Build Master nova, ele chegou a pegar 55 frames. Também foi um avanço considerável aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma comparaçãozinha. Aqui o Dani Loic postou também, limitando o CPU ali de 4 barra 4. Testou também no Metal Gear Solid 4, né? Outro joguinho que o pessoal gosta bastante de jogar. E temos aqui 94 FPS na Build nova e 90 na Build antiga, tá? Na 16, 611, pegando entre 4 FPS. Vai variar muito de jogo, vai variar muito de CPU, acredito eu. Mas o que mais a gente vai ver, mesmo, de ganhos, é nesses CPUs 4 barra 4, tá? Acredito que os mais fortes lá, ou até mesmo um de 8 barra 16, talvez melhorias em 6 barra 12. A gente pode testar depois no 5600G, pra ver se tem alguma melhoria. Mas nesses CPUs de 4 barra 4, que vai ser a maior diferença, tá? Então isso é legal, né? Processadores de entrada, a gente sempre pede mais performance no RPG 6.3. E nesses tempos aí, tava bem difícil. Eram mais correções gráficas, né? Um tecozinho ali, uma correçãozinha ali. E pra esses processadores mais fracos, eu acho que é bem-vindo. Principalmente os jogos playable, né? Que também tinham dificuldades de rodar nesses processadores. Bom, eu fiz alguns testezinhos aqui, pessoal, que eu vou mostrar pra vocês, né? Vou deixar aí na tela passando. Galera, fazendo os testes iniciais aqui, eu testei com o nosso Xeon 2667v4. Eu também fiz a limitação dele na BIOS. E fiz ele ficar 4 barra 4, né? 4 núcleos e 4 threads. Então, em relação às builds anteriores, essa nova teve uma diferença bem considerável aqui no Demon's Souls também. Não foi um dobro, né? Basicamente de FPS, mas teve ali em torno de 10 a 20 frames com esse processador. Na maioria dos locais ali, ficou muito bom, ficou mais estável. E você pode ver que o uso, né? Do processador não ficou em 100% nesse 4 barra 4. Então, ali na build anterior, ele tava gritando, né? No seu 100%. E aqui na nova build, realmente ficou melhor, né? Não ficou em 100% totalmente. Teve uma certa folga. Então, realmente, diminuiu também o uso de processador, cara. Que legal de ver essa nova build aí aqui no Demon's Souls, tá, galera? Acredito que, realmente, o 4 barra 4 desses processadores vão ter uma diferença bem considerável. Então, recomendo muito que vocês testem aí. Galera, testando aqui também a limitação dos 4 barra 4, né? No God of War 3 é um jogo que tá em estado in-game, não tá totalmente jogável ainda em certos processadores. E também tivemos resultados bons até. Não foram resultados tão expressivos assim, mas pegou ali em torno de 5, 7 FPS na maioria dos locais. Mas isso é muito bom, porque é um jogo que tá em estado in-game, ele tem dificuldades pra rodar nesses CPUs mais fracos. Então, esse 4 barra 4 aqui também teve uma diferencinha. Principalmente aqui na parte da Gaia, que a gente tá lutando com ela. Às vezes, eles se igualam, né? O framerate se iguala, mas em certas ocasiões, a gente tem um boostzinho ali de 5 FPS. Então, processadores de 4 barra 4 vai ser a diferença maior realmente aqui, tá pessoal? Até mesmo em jogos em estado in-game, vai ter certas melhorias. Então, recomendo pra quem tem esses processadores, recomendo bastante testar aí pra ver se fica legal ou não, tá? Infelizmente, no 8 barra 16, pessoal, eu não vi diferenças consideráveis, tá? Aqui no nosso Zion 2667v4. Se der, eu coloco a gameplay pra vocês, a comparação que eu fiz. Eu testei só no God of War e no Demon's Souls. E esses dois jogos não tiveram nenhum resultado. Quando eu destravei aqui os núcleos, né? Com 8 barra 16, ficou o mesmo FPS da build anterior. Talvez algum jogo ou outro pode ser que tenha um ganho mínimo. Mas, realmente, essa build foi focada nesses processadores mais fracos em termos de núcleo, vamos dizer assim, tá? Então, recomendo pra quem tem esses processadores testar essa nova build pra ver se ficou legal. E aqui no 8 barra 16, no Zion, eu não vi nenhuma diferença. Pelo menos nesses dois jogos que eu testei. Então, é isso, pessoal. Essa novidadezinha maravilhosa, né? Esperamos sempre desempenho no RPSS3, mas devido a sua arquitetura, nunca vem, né? Então, de pouco em pouco ali, processadores mais fracos, teve agora essa melhoria. Principalmente, né? Como eu falei pra vocês aqui no vídeo, 4 barra 4. Talvez 4 barra 8, não sei. Quem tem os processadores, deixe o feedback se realmente melhorou pra vocês. Se teve algum boost a mais em algum outro jogo, tá? Então, o seu feedback é bem importante aqui pro vídeo também. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar o likezinho maroto pra ajudar na divulgação. Muito importante. Faz com que o YouTube divulgue o vídeo pras outras pessoas. Se inscreve no canal também, se você não é inscrito ainda. E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade a respeito dos jogos e emuladores em geral. Gostaria também de agradecer aqui aos membros do canal, que contribuem financeiramente. Pra eu continuar a trazer esse tipo de conteúdo. Agradeço de coração aqui aos membros. E se você for adquirir alguma coisinha ali na Amazon Brasil, Octoshop, ou até mesmo no AliExpress, que tá tendo a promoçãozinha do Mega Saldão. Então, aproveita. Pode ser a última promoção antes das taxas maravilhosas, né? Então, aproveita aí, pessoal. E se puder, pegar pelos links aqui do canal. Tá na descrição e no comentário fixado. Te ajuda bastante, beleza? Forte abraço a todos, então. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tamo junto.